O nosso próximo passo, então, vai ser agora pegar a bola, que é esse cara aqui, colocar no nosso mundo e fazer ela interagir com o toque, né? Então, esse cara aqui, eu vou carregar essa bolinha, sem mais, na verdade, então, loading, e vamos colocar aqui um sprite, que vai ser a nossa bola, e esse sprite, a gente inicia ele, com a função sprite.me.file, e passo para ela o nome do arquivo, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar essa bola em uma posição, setPositionCp, eu sei que eu quero ela no meio da tela, só que eu quero ela encostada no chãozinho ali, na beiradinha da tela do iPhone, para fingir que a tela é o final da tela ao chão. Eu sei que essa bola tem 96 de tamanho, só que o meu ponto do sprite é aqui no centro, então, eu preciso apontar 48 pixels para cima, então, eu vou colocar aqui 48, né? E eu preciso adicionar esse cara na tela, então, se eu dou um self, na beiradinha da beiradinha, bom, vou colocar um amulze 3, então, aproveitando que eu já coloquei isso aqui, eu vou colocar a setinha indicando a posição da minha bola, então, eu tenho 160, vai dar aqui uns 250, e eu vou descer ela aqui até os 48, para ela ficar na metade da minha bola, ver como que isso vai ficar, tá bacana, né? O que eu vou fazer? Eu quero que o usuário quando aperte na bolinha, ela receba um impulso, suba. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso capturar eventos de touch, né? Para isso, essa minha cena, ela tem que implementar uma interface chamada de standard touch delegate, tá? Esse standard touch delegate tem algumas funções, todas opcionais, o que me interessa é essa touch-se-began. Essa touch-se-began, eu vou implementar essa função, vou vir aqui embaixo, e vou implementar essa touch-se-began. Esse código aqui, que é mais ou menos padrão, ele pega aqui o local do touch, mas depois que eu peguei o local do touch, eu tenho que usar uma função do director, que é a classe principal do Cox2D, que converte para a coordenada de OpenGL, dependendo da orientação do dispositivo. O que eu tenho que fazer? Aqui, eu tenho que verificar se o lugar que o cara apertou dentro da bolinha. Eu sei que o ponto da bolinha, a posição da bolinha, é no centro da bolinha. Eu sei que a bolinha tem 96 de diâmetro, então é fácil, se o cara apertar em algum lugar, eu verifico a distância desse ponto até o centro da bolinha. Se essa distância for maior do que 48, que é o raio da bolinha, então o cara não apertou dentro da bolinha. Se ele for menor que isso, então é porque eu estou diferente da bolinha. E como eu faço, então, para calcular a distância de um ponto até outro? Isso é fácil. O cara chamado Pitágoras inventou uma conta, um cálculo e faz isso. Então, como fazer isso? Vou colocar aqui de uma forma mais didática. Vou falar que o delta x é igual ao x da bolinha, que vai ser o meu .position.x menos o meu .location.x. Isso aqui funcionaria, né? Mas o problema é que essa referência da bola não existe. Por que não existe? Porque eu estou criando a bola aqui dentro da função init. O que eu preciso fazer? Eu preciso ou adicionar com uma tag esse cara para eu poder pegar depois, ou eu preciso transformar essa referência global. Eu prefiro deixar essa referência global. Então, isso aqui vai ser um atributo da minha senha. Então, eu venho aqui e falo que a minha sprite é um atributo da senha. Aproveitando, eu vou colocar uma referência aqui para a minha seta. Se eu compilar agora, beleza. Não vai dar erro. Vai dar alguns warnings, né? Esse set aqui, eu preciso tirar esse cara aqui. Beleza. E agora eu posso fazer a mesma coisa, só que com o meu delta y. E qual que vai ser a distância do ponto? Vai ser os dois elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, delta x vezes delta x, mais delta x vezes delta x. E agora o que que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada do espaço. Esse aqui é RT de tudo isso. Isso aí é o teorema de Pitágos. Qualquer linha de matemática de colegial aí, vocês irem encontrar, né? E aí, beleza. Eu tenho a distância. O que que eu faço? Se essa distância for maior do que 48, que é o raio da minha bola, aí eu poderia vir aqui e aplicar um impulso na bola. Para começar, para ver se isso está funcionando, eu vou dar um mslog. Tá certo? Vou colocar aqui dentro da bola. Se não, nslog. Fora. Depois eu tiro isso, só para testar aqui. Mas antes, eu tenho que fazer duas coisas, né? Primeiro que essa função, ela retorna um google. Se o evento, ele foi gerenciado ou não. Porque eu posso ter vários delegates encadeados, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um return. k event render, que é o padrão do, uma variável do cocos, não o valor padrão do cocos. E tem um erro que a maioria dos programadores sempre faz, que é esquecer de registrar o listing, né? ou o delegate com o que, né? Aqui no final da minha função init, eu preciso registrar o delegate. Como eu faço isso? Eu tenho um tal de touch dispatcher, que é o cara que chama lá os delegates. Ele implementa um padrão singleton, tendo que acessar a instância com esse sharing dispatcher. E tem um add standard delegate, isso. Eu vou colocar o self, que é a própria sena, senão vai gerenciar isso. E a prioridade aqui, não importa. Vou colocar um. Ele já vai começar a receber eventos de touch. Ok. Eu estou rodando aqui no modo debug. Vou mudar para release, senão fica um monte de mensagem ali do cocos, né? Que aliás são bem úteis ali para quem está começando. E até mesmo para verificar se não tem lex e outras coisas. Beleza? Eu vou apertar aqui em qualquer lugar. Ele está falando dentro da bola. E aqui fora da bola. Ué, então eu fiz ao contrário, né? Então aqui fora da bola, aqui dentro. Esse aqui se for menor do que 48, é dentro da bola. Hum, bacana. E aí E aí